Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. CEMIG confirma que o avião com Maria Mendonça atingiu o cabo de torre de alta tensão antes de cair em Minas Gerais. Relatos de pilotos moradores da região indicaram que rompimento dos fios perto da pista de pouso de Caratinga, a aeronave teria perdido o motor. A companhia energética de Minas Gerais, CEMIG, divulgou nota nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, dizendo que o avião bimotor que transportava a cantora Maria Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de torre de distribuição da empresa Piedade de Caratinga no Vale do Rio Doce. A aeronáutica apura diversas hipóteses para o acidente aéreo que matou a cantora Maria Mendonça de 26 anos. O acidente com o avião que matou Maria Mendonça deixou cerca de 33 mil clientes sem energia elétrica de CEMIG. O avião bimotor King Air da BESH Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia, caiu em uma cachoeira a dois quilômetros da pista onde faria o pouso, segundo informou a polícia mineira. A aeronave tinha capacidade para 4,7 quilos e poderia levar até seis passageiros. Informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do acidente e também de testemunha são de que o avião rasgou fios de alta tensão ligados a uma torre próximo ao local. Os órgãos aéreos da região já haviam recebido relatos de outros pilotos antes do acidente. Nos meses de setembro e agosto de que os fios elétricos atrapalhariam do pouso do aerodromo de Caratinga são relatos denominados de NOTAM, Notificação Aeronáutica, que indicam os riscos que alertam outros pilotos que se dirigem à região sobre perigos para operar no local. Uma testemunha relatou autoridades que após colidir contra os fios o avião teria perdido um motor, a aeronave tinha dois motores, mas segundo essa testemunha que também o piloto da aeronave teria perdido a sustentação com a colisão estolados. Para confirmar essa ou outros fatores que podem ter contribuído para o acidente, a FAB irá fazer uma perícia nos destroços do avião, ouvir testemunhas das pistas de pouso e onde o avião decolou e do destino e recuperar documentos, dados e inspeções técnicas de manutenção do avião, além de ver a qualidade do combustível usado na operação. Em nota, a aeronáutica confirmou que as investigadores de terceiro serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, CERIPA 3, localizado no Rio de Janeiro, o órgão regional do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas, CENIPA, foram deslocados para o local da tragédia para apurar o acidente. Na ação inicial, os investigadores identificaram indícios e fotografam cenas, retiram parte da aeronave para análise e ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexibilidade da ocorrência, afirmou a FAB. O objetivo das investigações realizadas pelo CERIPA é prever os novos acidentes, com características semelhantes ocorram à conclusão. Das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexibilidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os fatores contribuintes, disse a aeronáutica. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o avião de Marília Mendonça estava com a documentação em dia e tinha autorização para fazer táxi aéreo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho